Então vamos lá, todos afinadinhos. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a Associação de Moradores da Moreira, uma salva de palmas. Viva a Associação de Moradores da Moreira! Viva! Viva a Iude! Viva! Vivam todas as pessoas que apoiam a Associação e que nos ajudam a continuar. Viva! Obrigada a todos. Então, como é que vai ser agora aqui este processo? Porque, já sabem, vamos dar um pãozinho com chouriço a cada pessoa. Penso que cada um de vós, individualmente, prove o pão e coma o pão. Não vamos ter possibilidades de facultar que levem para casa, porque julgamos que as quantidades que temos aqui serão para aqueles que se juntaram a nós aqui neste aniversário. Portanto, peço que formem uma pila aqui para o pão e ali o bolo. Eu vou também, portanto, se quiserem primeiro virem buscar o pãozinho e depois o bolo, deixam a vontade. Muito obrigada a todos.